Se tem uma peça que costuma ser confortável e fresquinha, é a saída de praia. Agora, além disso, elas também são elegantes e versáteis. Circulam bem em qualquer ambiente. É isso mesmo, as saídas de praia deixaram de circular apenas nas piscinas e areias e agora se exibem pelas cidades. Seja no dia a dia, num jantar, pro trabalho, dá pra imaginar isso? Esse vestido que eu tô usando aqui por baixo do blazer, por exemplo, é uma saída de praia. Quer ver? Olha aí o meu vestido. Na verdade é uma saia que pode ser usada de diferentes maneiras. Mais baixa, alta, de lado, como vestido. O tecido fininho, frio, não deixa o calor entrar. E nos faz querer vestir a peça a qualquer hora. Outro modelo de saída bem versátil é a chemise, ou o popular camisão. Pode ser usado aberto, fechado, com um nó na frente, mais curtinho. Ou até mesmo como uma roupa, um vestido. Basta colocar um cinto ou um pareô por cima. Aí você pode me perguntar, mas Manuela, o que é pareô? É essa peça grandona aí, que parece um lenço, mas bem maior. Aliás, a diferença entre o lenço e o pareô é o tamanho. Já entre o pareô e a canga, é que a canga vem com as pontinhas pra amarrar. Os pareôs viraram sensação neste verão 2021, porque podem ser amarrados de várias maneiras. E a Raimara vai ensinar algumas pra gente. Uma amarração na lateral, deixando a perna amostra, né? Essa é a nossa mais tradicional, é a mais baixa. Mas com esse mesmo pareô, a gente consegue fazer várias amarrações. Mostra outras, bem simples também pra gente, que alguém que tá em casa vai conseguir fazer, tendo esse pareô em casa. Pode pegar aqui, pras duas pontas. Você só vai girar. E abarrar aqui atrás. Aqui você já tem uma saia mais fechada. Olha como um colete. Só dá um nozinho, você já tem um colete. Vestido. Com o mesmo tecido, você vai dando nozinhos pra fechar o seu vestidinho. Você pode vir dando mais um nozinho embaixo. E atrás, ele continua comportadinho. Um kimono. E um nozinho na outra ponta. Duas em duas, amarra as quatro pontinhas. Exatamente. Aqui você vai ter... Um kimono. É claro que existem muitos outros modelos de saídas de praia. Mas esses são os queridinhos desse verão. Pra quem quer apostar nos atuais e que não saem de moda, hashtag fica a dica. Não é de verdade?